Música Enquanto eu tinha passado, fiquei paralisado E me abriu o chão como um teléfono no jantar E o vento no pão, me veio assim voltar Foi assim que eu me vi na sua fé Tinha hora de voltar para o trabalho O tempo a fazer de ser Deus para tudo que eu conquistei Mil coisas que eu deixei, só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no chão, no ar Ou num navio, lá na abedão Um avião a percorar Lindo sem nada pra voltar Quem mais alguém, quem mais chorou Quem mais alguém, quem mais chorou A vitória sempre há Uma história pra contar O que é o sonho de toda realidade Pouco em pouca gente foi dentro do nosso próprio trem Nossa Jerusalém, construindo o nosso caso Vai e vai e não para nunca mais O que é o sonho de toda realidade A gente chegou lá Do outro lado da montanha, onde tudo começou Quando eu só posso olhar Onde você quiser, eu vou Largo tudo Se a gente se casar domingo, na praia, no chão, no ar Ou num navio, lá na abedão Um avião a percorar Lindo sem nada pra voltar Todas no branco, no lugar Quem mais chorou, quem mais chorou A vitória sempre há Uma história pra contar Domingo, na praia, no chão, no ar Ou num navio, lá na abedão Um avião a percorar Lindo sem nada pra voltar Toda noite não vou voltar Quem mais chorou, quem mais chorou A verdade é sem mal Uma história pra contar Pra contar O que é o que é o que é A verdade é sem